Olá, gente! Aqui é a Camila e eu vou falar um pouco para vocês sobre expressões algébricas. Bom, na expressão algébrica a gente tem dois componentes. Um dos componentes é o coeficiente numérico e o outro componente é a parte literal. Bom, mas como é que seria isso? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, o 5x. Quem é o coeficiente numérico e a parte literal? O coeficiente numérico do 5x é o 5 e a parte literal do 5x é o x. Fácil, né? Por exemplo, se a gente tiver o menos 4x. E agora, quem é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico, ele engloba o menos. É o menos 4. E a parte literal continua sendo x. Mas se a gente tiver só um número 10 sem o x, o coeficiente numérico é o 10 e a parte literal? Não há. Um outro exemplo. Se a gente tiver só o x, onde não aparece ninguém aqui na frente do x. Coeficiente numérico, ele vai ser 1 e a parte literal é o x. Bom, nos exemplos, nos exercícios, tem esse daqui, 3xy. Coeficiente numérico é 3. E a parte literal vai ser o x, y. Pronto, galera. Até a próxima.